Pessoal, a administração Luiz Franciscone entregando hoje para a comunidade aqui do Jardim Planalto um novo posto de saúde moderno. Estamos vindo aqui logo cedo para fazermos o registro histórico. A seguir as imagens. Hoje em Rolândia, dois fatos históricos. A inauguração, a entrega desse novo posto de saúde para essa comunidade e o primeiro sepultamento lá no novo cemitério. Esse posto de saúde, unidade básica, recebe o nome da dona Aurora da Silva Tomás, esposa do Jaú, que está presente aqui, esse de camisa branca. Bom dia. E as funcionárias já estão atendendo. Alguns pacientes já procurando atendimento. Bom dia. Aqui um consultório. Outro consultório. Aqui temos várias salas aqui. Coordenação da enfermagem. Oi, bom dia. Bom dia. Aqui expurgo. Esterilização. Bom dia. Bom dia. Aqui a copa. Sai um cafezinho aí. Curativo. DML. Depósito de materiais. Sanitários. Masculino e feminino. Ainda temos o quintal. Ainda temos o quintal aqui, ó. Local para estacionamento dos carros. Local para estacionamento dos carros. Aqui, inalação. Aqui, inalação. Nossa, vem daqui, ó. Farmácia. Bom estoque, né? Tá, ótimo. Do que tem aí, não falta nada. Por enquanto, não. Você é a Sartori? Não. Parece. Aqui é a sala de observação, gente. Olha só, bonito, hein? Mais dois sanitários. Aqui. Hã? Olha só, pessoal. A sala dos agentes de saúde. Mais sanitários ali. E aqui, a sala de espera. Pessoal, estamos encerrando essa reportagem histórica. Espero que tenham gostado. Se gostarem, por favor, comentem, dêem um like, compartilhem. Inscrevam-se no canal. Tchau. 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 Obrigado.